Música Quarta-feira é representante direção divulgação no comunicação em USAID, assina acordo cooperação com o Diretor Nacional Promoção no Desenvolvimento Mídia Local e a Secretaria do Estado de Comunicação Social, onde facilita publicação atividade em USAID, Lirúcio Rádio Comunidade. Diretor Nacional Promoção no Desenvolvimento Mídia Local, Abel da Concessão Hatetem, acordo cooperação nesse facilita publicação atividade em USAID, Lirúcio Rádio Comunidade Metro FM. Atividade em USAID, NBC Fosai e Rádio Metro FM, Macanesan, atividade agricultura, saúde, justiça, boa governação, no atividade ciracelo. O GINITA estabelece assina documentos técnicos balu, serviço amortico entre Direção Nacional de Desenvolvimento Mídia Local, com o CECOMS e o IJD, sobre o programa IJD Nianbalo Nebemaka, que se produz Lirúcio Rádio Metro FM e até impulsar a Mãe Nebemaka. O programa CERN-Nianbalo Nebemaka coopera entre CECOMS e o IJD, Macanesan, o programa Agricultura, Juventude, Justiça, Saúde e Boa Governação. O programa CERN-Nian, Lirúcio Rádio Metro FM, se produz peça, balo, não mostra a informação silu, e se publica na Rádio Comunidade Círia e Timor-Larão Tomac. Cooperação IJD no CECOMS, silau durante fulang nem romontante osam dolares de americano, o Rio de Janeiro do Rádio Lima, Rússia, IJD. Inês das Dores, Cidelha do Hotel, Bairr Tatele.